Ai, mas vocês são muito Nutella, não precisa de equipamento, isso aí não serve pra nada, você não viu o Turco lá com a medalha de prata, ganhando sem nada disso? Será mesmo, pessoal? Ou será que isso é só mais conversinha e mimimi de internet? Se vocês querem saber, fiquem comigo até o final do vídeo, que eu vou fazer uma análise completa desse caso pra vocês. Roda a vinheta! É isso aí, meus amigos e minhas amigas, eu tô vindo aqui pra trazer pra vocês uma análise completa desse caso que viralizou na internet, fruto aí da imagem criada por dois atiradores que foram colocados frente a frente em vários memes, viralizou pra todo lado e acabou sendo até um bom serviço pro tiro, porque acabou difundindo o nosso esporte, mostrando que nós somos acessíveis, mostrando que nós existimos e infestou as redes sociais, infestou os portais de notícias, tudo por conta de dois atletas. O primeiro deles é a que ficou conhecida como Coreana Marrenta, que é essa menina bonita que vocês estão vendo aí na tela, toda estilosa, equipada, despojada, com seu visual agressivo, essa cara de má que ela tem enquanto atira. E de outro lado nós temos o simpaticíssimo turco que ganhou aí as manchetes por ser um cara mais simples, com uma imagem de que não precisa nem de equipamento pra atirar, que chega lá e atira no maior sossego, na maior tranquilidade e arrasa em cima de todo mundo. E pessoal, esses dois atletas têm uma coisa em comum, os dois levaram a prata, a Coreana Marrenta levou a prata nas provas individuais, feminino individual, de pistola de ar de 10 metros, e o atleta turco levou a prata por equipes, junto com a sua companheira de equipe, porque é um misto por equipes, onde uma mulher e um homem disputam juntos uma prova, eles levaram a prata em cima dos sérvios, da equipe sérvia, que ficou com o ouro. Pois bem, pessoal, e eu quero trazer pra vocês aí uma análise fundamentada dessa discussão, pra gente ver, de fato não precisa de equipamento? De fato, esse coreano não estava tão bem equipado? E aí, qual é essa história de verdade? E a gente vai começar desmistificando alguns pontos aqui sobre esse tema. E o primeiro deles que eu quero conversar com vocês é, ele estava ou não estava bem equipado? Pois bem, pessoal, eu quero começar mostrando pra vocês a arma dele, tá? Se vocês poderem observar, o nosso amigo turco estava muito bem equipado, com uma arma que, pelo que eu estou vendo aí, eu estou utilizando como referência essa ponteira que dá pra ver pela foto, mas é difícil, porque a foto não tem uma nitidez tão alta, eu procurei fotos com nitidez mais alta pra tentar analisar qual arma era, mas pelo revestimento do cano e a ponteira da arma, que me lembra muito as Steyr, essa arma tem cara de ser uma Steyr EVO 10, o que é bem esperado, porque é uma das melhores armas de pistola de ar 10 metros que existem no mercado hoje, então não tem nada, 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 nada de equipamento simples nisso que está na mão dele, tá, pessoal? É simplesmente uma das coisas que há de melhor no mundo em termos de pistola de ar 10 metros, tá? Está muito além dos equipamentos mais básicos que a gente encontra por aí, pra disputar, que a gente vê nas provas de clubes pequenos, assim por diante. Não, cara, é equipamento de ponta, de nível olímpico, ok? De altissíssimo nível. A munição dele provavelmente também não está muito fora disso, provavelmente também se trata de uma munição de um nível altíssimo, e que deve estar trazendo aí também benefícios muito grandes em termos de pontuação pra ele. Mas tem outros elementos que as pessoas falaram, por exemplo, olha a camiseta dele, né? Eu vou tentar agora me apegar aos pontos que as pessoas comentaram pra viralizar essa imagem. Olha a camiseta dele, compara com o estilo da coreana marrenta. Tá, a coreana marrenta, ela está com uma camiseta preta, isso chama atenção por ser preto, né? Tem aquele visual mais despojado, agressivo. E enquanto a dele é branca. Mas vocês percebem que é um uniforme. Eu vou mostrar aqui a foto da companheira de time dele, pra vocês verem, é o uniforme turco. É a cor da Turquia. Quanto ao tecido e à simplicidade, é típica das provas de pistola. Se eu subir aqui a foto do Sérvio que está disputando com ele, vocês vão ver que não é uma foto muito diferente, não é um tecido muito diferente, não é uma camiseta muito diferente. Ela está mais apertadinha no Sérvio, porque o Sérvio é mais gordinho do que ele, né? Do que o nosso colega turco. Mas, se vocês notarem bem, atiradores de pistola não gostam de roupas apertadas. Os uniformes de pistola são diferentes do de carabina de ar, que são aqueles uniformes de couro rígido, que ajudam a dar sustentação pro apoio da carabina. Não, na pistola o cara precisa do braço solto, leve, tranquilidade pra empunhar a arma. Quanto mais leve o tecido, melhor. Então, ele não está com o equipamento inadequado. Pelo contrário, ele está com o equipamento adequadíssimo em termos de vestimenta pra esse tipo de competição, pra esse tipo de prova. É um equipamento realmente muito, muito, muito refinado pra essas situações. Então, não imaginem, pessoal, que porque ele está com uma roupa branca de tecido leve, esse tecido é inadequado. Não, pelo contrário. Não tem nada de simples. É o tipo de vestimenta totalmente esperado pra provas desse tipo, onde você está buscando o máximo conforto pra esse tipo de prática que a gente está discutindo. Um outro ponto que o pessoal bateu muito na tecla também foi com relação ao abafador dele. Pessoal, primeiro que começa, tá? Ele estava de abafador. Os primeiros vídeos que eu vi, as primeiras conversas que eu vi nos grupos, olha, nem abafador ele estava usando. Não, ele estava de abafador. Tenho aqui essa foto dele com a parceira de prova dele, mostrando que ele estava usando o abafador, sim, um intra-auricular, que é um tipo de abafador muito mais compacto e normalmente muito mais refinado do que esses trambolhos que o pessoal estava falando. Ah, tá vendo? Abafador grande. Gente, nenhum atirador gosta de abafador grande. Os atiradores preferem quanto mais compacto, melhor o abafador. Acomoda melhor, adequa melhor. Normalmente, o abafador grande é o contrário. É o abafador que o cara não investiu tanto naquilo pra tirar peso, esse tipo de coisa. Esse nosso amigo Tuco estava, sim, com um abafador intra-auricular de alta qualidade. Dá pra perceber claramente. E não existe a possibilidade de ele não estar, pessoal, porque é exigência de norma, de regra. Você precisa estar com os equipamentos de proteção corretos pra disputar uma prova de tiro desse nível. E o abafador é um dos equipamentos obrigatórios. Então, ele estava com o abafador. A foto aí mostra o abafador dele. Um abafador de boa qualidade. Melhor que o da companheira dele, por sinal, que é um abafador um pouco maior. Inclusive, normalmente, esses abafadores intra-auriculares são mais caros do que esses grandões. Pra quem ainda não sabe, mas os abafadores intra-auriculares de alta qualidade acabam sendo melhores do que os grandalhões. É mais caros que os grandalhões. Ou são descartáveis. Os que são mais baratos são descartáveis. Acaba saindo mais caro também. Porque você acaba gastando muito. Mas os que não são descartáveis costumam ser mais caros do que os grandalhões. E eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui... Esse aqui é o meu abafador pessoal. É um intra-auricular eletrônico. Que permite pra eu ter consciência ambiental. Eu ouvi o que as pessoas estão falando. E ele só abafa no momento do disparo. Ele é mais caro do que os equivalentes a ele grandões externos. Que eu tenho aqui também. Eu tenho um externo aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse cara aqui. Pra vocês terem uma noção. Esse aqui custa metade do preço do que esse aqui. Então, assim, não tem nada de simples. E nada de trivial no equipamento que ele tá usando. Então, na verdade, é um equipamento que a gente busca. Porque traz mais conforto. Eu prefiro muito mais atirar com esse cara. E até com um que não é eletrônico. Que é menor que ele. Do que atirar com um trambolho daquele. Porque ele é mais confortável. Mais leve. E o conforto é parte daquilo que nos traz resultado. Numa prova de alto desempenho. Bom, então a gente já desmistificou algumas coisas aí. A roupa dele não tinha nada de atípica. O abafador dele tava lá na orelha. E era um bom abafador. E a questão da arma dele também. A arma de altíssimo nível. Então, em termos de equipamento, ele tá muito bem equipado. Mas aí muita gente falou. E a viseira? Ele tava sem viseira. Todo mundo usando viseira. Pessoal, a viseira também é um item que não é obrigatório. E o atirador escolhe usar dependendo das condições de iluminação do stand. Se está gerando reflexo no óculos. Se está incidindo luz direto no olho que possa atrapalhar a visada. Você coloca a viseira pra reduzir essa incidência de luz. Se não estiver acontecendo isso, você não coloca a viseira. E se vocês verem a imagem também dele com o oponente sérvio dele. Vocês vão ver que o oponente sérvio dele também não estava usando viseira. Olha só a imagem aí na tela pra vocês verem. Ele estava completamente sem viseira. Tá? Nosso amigo sérvio. E o nosso amigo turco também. Por quê? Porque provavelmente ali no stand as condições de iluminação eram muito boas. A iluminação estava numa altura adequada, num lugar adequado. Que era insuficiente pra causar reflexo nas lentes dele. E insuficiente pra ofuscá-lo. E pessoal, olha que interessante. A companheira dele já estava usando viseira. Porque provavelmente na posição que ela estava, com a altura que ela tem. Já estava atrapalhando ela alguma coisa da iluminação. E ela optou por utilizar viseira. Enquanto os outros a optaram por não utilizar. Por quê? Porque a viseira também é um item que incomoda. Só vale a pena você colocar a viseira se realmente houver luz te atrapalhando. E no caso, aparentemente, não havia luz atrapalhando vários atiradores lá. Inclusive o sérvio que estava atirando. Ok? Mas ele não usa viseira. Usa. Aqui uma imagem dele, com a companheira dele. Num outro ângulo, num outro dia, onde a iluminação estava atrapalhando. E o nosso amigo turco estava de viseira. Porque a iluminação estava atrapalhando ele. E aí ele utiliza o equipamento adequado pra dar pra ele as condições. As melhores condições de tiro naquele momento. Ok? Então já desmistificamos a viseira também. Ele usa a viseira. Ele usa a viseira assim como todo outro atirador. Ele usa a viseira se a luz estiver atrapalhando. Tá? Viseira, bonezinho. E assim por diante. Mulheres, inclusive, costumam usar o boné pra trás. Quando não está com luz no rosto. Pra prender o cabelo. Pra vocês terem uma noção de como a coisa assim. É flexível e é adequada de acordo com o conforto que o atirador está buscando. Naquela condição específica de tiro. Agora vamos ao último ponto. Que eu acho que é o que gerou a maior repercussão. Que diz respeito a isso aqui. O óculos de tiro. Olha, ele estava sem óculos de tiro. Assim como a companheira dele. Como vocês podem ver aí na imagem. A companheira dele também estava sem óculos de tiro. E por que a companheira dele estava sem óculos de tiro? Porque provavelmente, pessoal. As situações de iluminação naquele local. Naquele stand. Não exigiam nada dele em termos de filtros. Era um lugar muito bem iluminado. E totalmente perfeito pra condição do tiro. Pra prática do tiro de pistola. E é por isso que tanto ele quanto o Sérvio. Optaram simplesmente por lentes sem diafragma. Observe o Sérvio que estava ao lado dele também. O competidor direto dele pelo ouro. Também estava sem diafragma. E também estava sem nenhum filtro mais escuro. Ele estava usando um filtro levíssimo. Antireflexo apenas o Sérvio. E aí o pessoal fala. Nossa, mas então tem isso, né? De não precisar de tudo isso. Cada escolha de cada item desses, pessoal. De um óculos de tiro que você coloca. Tem a ver com a iluminação do ambiente. Pra quem ainda não conhece como é que escolhe e configura um óculos de tiro. Eu estou deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo. Onde eu explico todos os detalhes do uso. E como escolher os filtros. Qual é a função de cada elemento de um óculos de tiro. E aí, no caso do nosso amigo turco. Ele estava com lentes corretivas, provavelmente. Atiradores que tem problema de visão utilizam lente corretiva. Com grau específico pro tiro. Você pode configurar dessa maneira, ok? E aí você vai colocar a lente corretiva ou num óculos de tiro. Ou num óculos como este. Que eu estou mostrando aqui pra vocês. Esse meu óculos aqui não tem grau. Mas ele é um óculos com filtro. Mas é um óculos convencional com filtro. Não precisa ser um óculos de tiro. Eu comecei a usar óculos de tiro. Quando eu comecei a ter problema de visão. E precisei combinar filtros com a lente. Porque aí o óculos de tiro me dá flexibilidade pra isso. E essa é a maior função do óculos de tiro. O maior benefício dele. Ele me permite configurar conjuntos óticos diferentes pra cada prova. Pra cada situação de luz e assim por diante. Então, por exemplo, filtro amarelo eu uso muito porque o estande onde eu atiro é muito escuro. O que não é o caso do estande olímpico. Então ele não precisou. Você pode ver que a maioria dos atiradores não estão usando filtros na Olimpíada de Paris. Por quê? Porque não precisa. Porque o estande tem a iluminação correta. Se você tem muita luz, você pode querer usar um filtro mais escuro. Se você tem pouca luz, você pode querer usar um filtro Night Vision como esse. Que é um filtro amarelo. Que vai me dar mais contraste no alvo em relação ao ambiente escuro. Já o diafragma que vocês estão vendo aí no óculos da Kim Yed. Que é a nossa coreana marrenta. Ele tem a função de aumentar a profundidade de campo, pessoal. Então, tentando mostrar aqui no meu pra vocês. Deem uma olhada. Ele faz isso aqui. Eu abrindo e fechando a íris, ou diafragma, eu consigo aumentar ou diminuir a minha profundidade de campo. Que é o tanto da minha imagem que fica em foco. Isso ajuda na visada. Tem atiradores que gostam, tem atiradores que não gostam. Tem atiradores que se beneficiam muito. Principalmente aqueles que tem uma limitação maior da visão em termos de profundidade de campo. Se beneficiam demais desse recurso. Tem atirador que simplesmente não gosta. Aí é uma questão de opção mesmo da configuração do óculos de tiro. E o benefício do óculos de tiro em relação ao óculos convencional, como eu já disse pra vocês, é possibilitar essas configurações mil. Então, se vocês forem observar, naquele dia também não havia muitas pessoas usando diafragma. Então, aquela situação específica provavelmente não estava beneficiando diafragma. Porque se eu fechar muito diafragma, falta luz. Então, os atiradores devem ter definido que não. Naquela situação seria melhor usar sem o diafragma pra aproveitar melhor a luz ambiente. dispensar o uso de filtros e conseguir um bom resultado sem muitos artefatos na frente do olho. Porque é sempre um trade-off, pessoal. Os atiradores de ponta, de alta performance, eles estão escolhendo os equipamentos de acordo com o que eles ganham e o que eles perdem em cada situação em termos de conforto, possibilidade de pontuação, possibilidade de visada. Então, não é uma coisa aleatória e só porque o cara é simplão. Não. Tudo isso é escolhido metodicamente. Tanto que, se vocês forem ver, a parceira do atirador turco não estava também usando óculos de tiro. Ela estava com o óculos convencional dela. Vejam aí na foto. Tá? Pra vocês lerem que eu não tô mentindo. Ela estava com o óculos convencional no mesmo dia. E quase ninguém estava usando diafragma naquele dia. Então, provavelmente, era uma situação onde o diafragma não estava funcionando tão bem, ajudando muito. E aí, ó, o que você faz num óculos de tiro? Você pode simplesmente remover. Você tira aquele elemento que está atrapalhando. Você tira o filtro, que nem se eu tivesse uma condição de boa luz e que eu não quisesse perder luz, eu provavelmente estaria atirando como eles, apenas com a lente de grau, que corrige para o grau de tiro especificamente, que isso é muito importante também. O grau de tiro não é o mesmo que você usa para a lei do dia a dia. Você utiliza outro grau no tiro. Então, se você tem problema de vista, corre atrás disso, porque o grau de tiro é diferente, tá, pessoal? Então, o pessoal configura dessa forma. Então, a grande vantagem de um óculos de tiro como esse é possibilitar isso, essas configurações múltiplas. E aí temos o oclusor, que muita gente fala, ah, o tapa-olho, o oclusor. Pessoal, o tapa-olho, o oclusor, que é isso aqui que vocês estão vendo, serve para você atirar de olho aberto sem nada te atrapalhar. Tem gente que consegue atirar de olho aberto sem nada atrapalhar, sem precisar do oclusor. Tem gente que se beneficia do oclusor. Tem gente que fecha o olho para atirar. Eu, particularmente, não gosto de fechar o olho para atirar, tá? Mas eu prefiro atirar com o olho obstruído do que com os dois olhos abertos. Eu consigo me concentrar melhor. Tem gente que consegue se concentrar sem o oclusor. Eu já vi gente que coloca uma atadura em cima do óculos convencional para atuar como oclusor, seguindo, obviamente, a regra, porque a regra tem um limite máximo que você pode obstruir. Então, tem gente que não consegue se beneficiar porque o limite é tão pequeno que você tem na regra, que o cara acaba vendo dos lados também. Então, ele não vê benefício no oclusor. Tem gente que já vê benefício no oclusor porque consegue realmente se concentrar melhor. Aí depende muito da característica do atirador. Tem atiradores que se beneficiam, tem atiradores que não. Tem atirador, por exemplo, que gosta do oclusor preto. Tem atirador como eu que prefere um oclusor translúcido, que dá para você ver através dele, tá vendo? Para a luz passar e dar mais conforto. Então, assim, são características, pessoal, que a gente vai ter aí que vai depender um pouco da configuração da prova e do atirador. Então, não tem nada de atípico no que o nosso atirador turco fez nesse sentido. Ele estava muito bem equipado, sim. E as opções dele provavelmente foram opções por conforto naquele momento, visto que esses óculos são mais complexos, mais pesados, do que um óculos convencional de armação leve com uma única lente. Então, é bem provável que a opção dele tenha sido pelo conforto naquele momento, visto que todas as demais condições do stand davam a ele um cenário basicamente perfeito de iluminação, que daria para ele muito conforto, sem viseira, sem nenhum peso adicional no corpo dele, que ele não precisasse efetivamente carregar. Então, pessoal, um pouco da história que eu queria contar para vocês dessa análise é isso, para vocês entenderem que não houve nada de, ah, meu Deus, ele é simplão. Não, todas as escolhas são deliberadas, não são escolhas que os atiradores fazem porque eles são simplões, tá? Ninguém que está em um esporte de alto desempenho como ele faz escolhas aleatórias, todas as escolhas são pensadas, ou dentro do orçamento, porque também tem equipes que não têm orçamento, muitas vezes as pessoas se pagam, né, para estar numa Olimpíada, mas ou é porque não tem orçamento, ou é porque aquela condição de prova não exige, ou porque a visão do cara não se beneficia daquilo, ele não vai botar um peso a mais para não ter esse benefício, e assim por diante, mas tudo é pensado para somar aquele ponto a mais. E isso é muito importante eu trazer para vocês, pessoal. Quando a gente está falando de esporte de alta performance, cada detalhe soma um ponto. Então a gente está falando de detalhes, isso aqui é um detalhe, isso aqui é um detalhe, é um detalhe poderoso, na verdade são vários detalhes poderosos no mesmo equipamento, tá? Que podem somar um, dois pontos. Um, dois pontos, muitas vezes é a diferença entre você estar fora do pódio e estar com o ouro. E ninguém brinca num esporte olímpico com esse tipo de coisa. As pessoas vão prestar atenção demasiada a cada um desses detalhes. E vão escolher aquela configuração que melhor beneficia ela naquele momento. E o óculos de tiro tem seus benefícios. Em média, eu vejo atirador que sobe dois, três pontos com um óculos de tiro. Dois, três pontos parece pouco? Ah, só dois, três pontos. Cara, dois, três pontos é a diferença entre o primeiro lugar, é o ouro versus a prata, versus o bronze, às vezes versus o quinto e sexto lugar. Então é muito importante vocês terem essa clareza. Não é frescura, não é nutelice e faz diferença. A questão é, essas configurações fazem diferença em situações específicas e esses atiradores de ponta, eles se configuram da melhor forma possível dentro do orçamento de equipe deles para obter o melhor resultado. Eles fazem escolhas para somar pontos e mais pontos. O nosso amigo turco, por exemplo, que, cara, até o nome dele é muito difícil, né? É Yussef Dike, que acho que é isso, né? Ele fez opções ali que estavam ligadas à sua condição de tiro naquele momento e orçamentário, obviamente. Então, você percebe que ele tem equipamentos de ponta, como a própria arma, o abafador, ele usa a viseira quando precisa, só que naquela configuração específica ele estava mais confortável e ele estava numa situação melhor utilizando o seu óculos pessoal, que não tem grau, ou com grau, não sei se ele tem grau ou não, mas que provavelmente tem grau, mas não tem elementos como filtros e tal, mas que os outros atiradores também perceberam que naquela situação não seria benéfico. Então, vamos desmistificar um pouco, acabar com essas lendas, ah, equipamento não importa. Pessoal, equipamento importa sim, tá? E muito. O ponto a mais é o detalhe a mais. Todos os detalhes importam. Importa a arma que você tem, importa o seu nível de treinamento, importa a sua munição, importa cada equipamento que você coloca no seu hall para somar um ponto. Se o seu negócio é um esporte de alto desempenho, cada detalhe vai somar um ponto. E aí quem configura melhor os detalhes, leva o ouro. É simples assim. O Youssef, que é o nosso amigo turco, levou o décimo terceiro lugar na prova individual. A prata, que tá todo mundo falando que ele levou, na verdade não é só dele, é dele e da companheira de time dele. Eles levaram a prata no time misto. O Youssef, no individual, ficou em décimo terceiro. Tô mostrando aí na tela pra vocês, ó. Tá em décimo terceiro lugar na pistola de ar 10 metros. Não desmerece, ele continua sendo um atleta de altíssimo nível que tá numa Olimpíada. E por isso ele sabe configurar muito bem os equipamentos dele e não trabalha com equipamento ruim, gente. Não trabalha. Isso é um mito, é uma lenda. Os atiradores de alta performance, de alto desempenho, eles vão configurar o seu equipamento pra somar pontos. É a mesma conversa que o pessoal traz às vezes. Ah, fulano atirou com a carabina simples. Tá, você pode ter certeza que se ele tivesse atirado com uma melhora ele teria somado pontos. E no final das contas, pessoal, o que importa numa competição de alto desempenho, de alta performance, onde todo mundo tá se configurando com o máximo possível de detalhes, é quem configurar melhor os seus detalhes. E é aí que faz a diferença quando o nível da prova começa a subir exponencialmente, que é o caso de uma prova olímpica, onde o nível é altíssimo. Não dá pra você simplesmente acreditar que deixar detalhes de lado e só investir em treinamento vai resolver. Não! Treinamento é, sem dúvida, uma das coisas mais importantes. Mas, cada detalhe em cima que você coloca vai te somar pontos preciosos. E se duas pessoas estiverem no mesmo nível de treinamento, a que somar mais detalhes vai ser aquela que vai levar a medalha de ouro. Bom, pessoal, é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Se vocês gostaram, cliquem em joinha aí pra ajudar o canal. Cada curtida ajuda a difundir aí os nossos conteúdos pra mais e mais pessoas. Se vocês têm algum comentário a fazer do vídeo, deixem aí embaixo também. Podem falar o que vocês pensam sobre esse caso. Eu acho que é um caso polêmico. Talvez dê algumas controvérsias ainda. Mas podem falar, que vocês sabem que aqui no canal eu deixo todo mundo falar. Aqui a liberdade é total. E não sendo ofensivo, não xingando, tá tudo certo, tá bom, pessoal? Vocês podem dar a opinião de vocês à vontade. Não tem problema nenhum com a opinião de cada um. E se vocês quiserem ajudar o canal também, mandem um valeu demais aí. Contribuição financeira que vocês fazem por meio do valeu demais. Ajuda a gente nos nossos projetos, nos nossos vídeos, nos nossos reviews. Mandem um valeu demais aí pra gente, pessoal. Qualquer coisinha que vocês mandarem já ajuda. 10, 5, 10 reais. Cara, todo mundo dá uma força aí. Sai review todo mês aí. Um monte de review pra vocês. Porque a gente consegue juntar dinheiro pra fazer aí esses projetos pra vocês, tá bom? Se não são inscritos no canal ainda, se inscrevam. E vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho